Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Tudo então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é honra e glória de Jesus. discurso parabéns que Deus abençoe felicidades parabéns Deus realize seus sonhos e você continue sendo esse filho maravilhoso que você é que Deus te abençoe muito, muito, muito todos os que você faz amém meu discurso eu estou muito feliz e agradeço a Deus porque é Ele que tem me honrado e me abençoado por cada dia de vida que Ele tem me dado e é um dia melhor do que o outro, graças a Deus independente de qualquer circunstância eu só tenho um dia bom minha vida é abençoada e pela família que eu tenho e por tudo que está acontecendo eu só vejo que eu sou abençoado graças a Deus glória a Deus aleluia aleluia eu só vejo que eu sou abençoado eu só vejo que eu sou abençoado eu só vejo que eu sou abençoado